Música Hoje eu vou tomar, não corre, não me socorre, eu tô feliz Quando é teu bom de mar e mar, perfeita na vida, eu sei que quis, eu vou, eu vou Hoje eu vou tomar, não corre, não me socorre, eu tô feliz Quando é teu bom de mar e mar, perfeita na vida, eu sei que quis, eu vou, eu vou